As placas já estão espalhadas por todas as ruas. A partir desta terça-feira, mais uma parte do bairro Redentora, em São José do Rio Preto, começou a ter a cobrança da área azul. Esta secretária mudou a rotina. O carro deixou na casa dela. Estou vindo a pé, deixar o carro em casa e se tornou assim tudo muito mais difícil, né? Além do preço que... muito mais alto. Porque agora não tem condições, você quer ficar pagando hora, né? A cobrança da área azul tirou também o serviço de pelo menos 20 pessoas que olhavam os carros na região. Seu José Carlos trabalhava há oito anos como flanelinha. Os 600 reais que ganhava em média por mês, era o único dinheiro para sustentar a família. Ficou difícil, porque agora não tem dinheiro, porque já ganha pouco. E eu mesmo não tenho nada na minha casa. Minha esposa doente, não tenho onde correr. Para o presidente da EMURB, a empresa municipal de urbanismo, a criação das novas vagas foi para facilitar o estacionamento na região. A questão é a rotatividade das vagas e tratar os 420, 430 mil habitantes da cidade de Rio Preto, dando a possibilidade de ter uma vaga quando for estacionar. A medida foi aprovada por algumas pessoas que frequentam a região. Não dá tempo de você visitar o hospital, o paciente, o mesmo laboratório, e já ir embora com rapidez e liberar a vaga para as outras pessoas que estão vindo para cá. Parte dos bairros Boa Vista e Santa Cruz e das avenidas Alberto Andalói e Badiba City, também pode receber a área azul. Mas a EMURB afirmou que não há previsão do início da cobrança para estes pontos. Não temos nem estudo técnico e nem de necessidade crítica. Então, neste momento, não será implementado em mais nenhum local.